O Flamengo Eu grito de você, elevo minha voz Sou Flamengo com prazer Sou do momento, Flamengo, sou do fórum Sou Flamengo, pode escrever Eu grito de você, elevo minha voz Sou Flamengo com prazer Talvez o meu Flamengo Cheio de raça, cheio de tempo E também de tradição No campo vai a luta, não tem nem a disputa Flamengo é o campeão dos campeões Sou do negro, sou Flamengo, sou do fórum Sou Flamengo, pode escrever Eu grito de você, elevo minha voz Sou Flamengo com prazer Salve o meu Flamengo Cheio de raça, cheio de tempo E também de tradição No campo vai a luta, não tem nem a disputa Flamengo é o campeão dos campeões Sou do negro, sou Flamengo, sou do fórum Sou Flamengo, pode escrever Eu grito de você, elevo minha voz Sou Flamengo com prazer Sou rumo negro, sou Flamengo, sou do fórum Sou Flamengo, pode escrever Eu grito de você, elevo minha voz Sou Flamengo com prazer Eu grito de você, elevo minha voz Eu grito de você Obrigado.